O bebê, que contando a ignorância, a humanidade será extinta? A questão da minha mensagem é mostrar a todos o real valor da vida. Olha o valor da vida aqui, ó. Levante, levante. Salve a mãe da natureza, 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 salve a mãe da natureza. Essa é a mendiga que nós pegamos. Quem tirou a música da mendiga? Essa é mais uma gestante aqui, ó, na minha casa. Podia estar lá no miocão, mas o prefeito quebrou. O prefeito demoliu, né? O prefeito demoliu aí, ó. Quando eu falo, eu mostro ao vivo aqui, ó. A gente está no barraquinho aqui. A cena é triste, mas a gente tem que ir, né? Essa aqui já está dando nós dois, está com dois de dilatação. Nós vamos esperar mais, porque é hospital público, né? Vamos mandar de volta. De repente tem um médico que quer escrever no braço dela. É, vai ela. E aí não vai rebolando. Vem menina se rebolando. Olha lá, ó. Não é não, ó. Olha a situação, ó. Está mordendo, mas... Olha lá, está mordendo. Não roga a minha orlição, não. O prefeito deixou tudo no chão. É, mas é que é clima de alegria. O bebê tem que nascer feliz, né? É, não.